Hoje você vai aprender uma receita super tradicional, fácil e rápida. Então, se prepara e vem com a gente aprender essa receita de xipa. Agora a gente vai começar fazendo a nossa xipa ou xepa, gente. É o que vocês quiserem chamar. É, vai de região. Sim, é, vai de região. Na minha região chama xipa. Na minha também. Então, se na sua chama xepa, você pode falar xepa. Mas aqui a gente vai falar xipa, pode ser? Isso aí. Então, vamos começar com os ingredientes. A gente vai começar com os ovos da Catayama Alimentos. Esse aqui é o extra branco. Lembrando que esse ovo tem esse selinho que tá escrito que os ovos são livres de antibiótico, tá bom, gente? Isso aí, olha só. Então, a gente vai precisar de dois ovos. Dois ovos. Deixa eu abrir aqui. Obrigada, May. Por nada. Deixa eu abrir. Olha! A gema tá... Gente, a gema tá muito bonita. Agora a gente vai colocar os ovos no liquidificador. Isso. Vou colocar aqui o ovo. O primeiro. Deixa eu já pegar o ovo. Obrigada, May. Nada. Quebrar. Já vou guardar aqui. Vou colocar aqui. Mais ovos. Nosso segundo. Agora eu vou bater os ovos. Então, solta o som, produção. Pronto, gente. Já batemos. E agora, ó, já tá tudo bem batidinho. É bom você bater o ovo primeiro, antes de todos os ingredientes. Mas agora eu vou colocar o reto. O que a gente vai colocar agora, Gabi? Agora a gente vai colocar o polvilho. Aqui tem duas xícaras de chá de polvilho doce. Então vamos colocar aqui no liquidificador. Ai, meu Deus. Gente, isso daqui faz uma baguncinha mesmo, tá? Olha isso. O legal é isso, né? O legal é fazer bagunça mesmo. Leite. Meia xícara de chá de leite. Sim. Já tô até imaginando. Acho que vai ficar muito bom. E agora a gente vai colocar óleo. E aqui tem... 60 ml de óleo. Pronto. E agora a gente vai bater essas coisas. Por último é o queijo e o sal. Aqui. E solta a música de novo, produção. Pronto. Agora a gente vai colocar o queijo ralado. Esse aqui é parmesão. Isso. Aqui a gente tem duas colheres de sopa de parmesão ralado fresco. Aqui, Gabi. Vamos colocar aqui, gente. Pode colocar tudo. E o sal, gente, é a gosto. Mas aqui, ó, eu vou pegar essa colher, uma colher de sopa, e colocar tipo a metadinha dela, sabe? Essa é só franquinha pra gente fazer uma medida, mas é a gosto, tá? Aí você coloca a quantidade que você quer. Isso. Se você quiser mais, menos... Se você quiser mais, menos... Daí vai do seu gosto. Sim, gente. Você acha que vai usar mais? Acho que não. Então eu já vou guardar aqui. aqui, vamos bater. Gente, essa receita é super fácil. Eu tô vendo, tô reparando aqui. Prontinho, gente. Olha isso, que fácil a receita. É só isso. Agora a gente vai levar ao forno. Mas já? Mas já. É só isso. É super facinho, né? Deixa eu pegar aqui... Ó, a May vai pegar a forma. Deixa eu pegar aqui a forma. Uma forma untada com manteiga, olha. Então é isso, gente. A gente só vai colocar essa massinha que a gente bateu aqui dentro e levar ao forno. Super fácil, né? É bem fácil. E rápido também, né? Sim, é super rápido e fácil pro café da manhã. Fica super gostosinho, gente. Vamos abrir aqui. E eu vou despejar aqui mesmo. Ó, é bem fácil. Ai, Gabi já tá me dando uma fominha. Eu também. Já colocamos e agora é só levar ao forno. Gente, o forno é em 180 graus e a gente vai deixar mais ou menos 25 minutos aqui no nosso forno. É, porque varia da sua casa, daqui, então a gente tem que ficar olhando sempre. Sempre de olho, né? Isso. E tem um adulto com você te ajudando pra colocar no forno, essas coisas, porque é muito perigoso. Se você colocar sozinho, você pode se queimar. É verdade. Então, vamos lá. Vamos colocar no forno agora. E claro que a nossa mãe tá aqui, então ela tá olhando a gente. Finalmente a nossa shippa ficou pronta, né? E agora a gente vai desenformar ela. Isso aí. Será que vai dar certo? Quer ajuda? Acho que eu consigo aqui. Ai, Gabi. Ai, meu Deus. Ui, virou. Uhul! Gente, deu certo! Vamos virar? Vamos. Fica do lado certo. Vira aqui, calma, é bem rapidinho. Ai, gente, já tá com a mão linda? Tá pronta a nossa shippa. E olha, tá com cheirinho bom também. Ela ficou muito bonita, né? Isso. Então agora é só servir. Agora eu vou cortar pra gente provar, Ney. Tá bom. Será que tá bom? Ai, eu tô muito ansiosa. Ai, também. Ai, gente, peço a ajuda de um adulto pra cortar, tá? Isso aí. Sempre sob a supervisão de um adulto ou responsável. Vou grudar por causa do queijo. Ai, parece que tá bom, Gabi. Uhum, parece mesmo. E é um café da tarde pra você fazer super rápido, prático, fácil. Obrigada. Fica uma delícia. Imagina. Vou te esperar. Tá bom. Pra gente provar junto. Uhum. Segurou. Agora vai ser mais fácil, que já cortou o prêmio. Esse aqui eu acho que a gente pode comer com as mãos mesmo, né? Acho que sim. Então, vamos provar. Três, dois, um. Hum! Ficou uma delícia. Lembrando que a receita da shippa tá aqui na descrição do vídeo. Ou também, se você quiser o passo a passo, volta aqui o vídeo. E também não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações pra receber todas as receitinhas e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Isso aí. Beijos e tchau! 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 Tchau, tchau.